Música Oi, meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de redação e eu estou trazendo para o Vila Olímpia o meu projeto. O meu projeto é como tirar a nota mil na redação do Enem. Foram pouco mais de 70 alunos na última prova do Enem que conseguiram essa façanha de tirar nota mil. Pois nós vamos fazer um projeto aqui, um trabalho específico de produção textual e eu vou mostrar para você como é que a gente consegue, qual o caminho que a gente trilha para conseguir tirar essa nota maravilhosa ou perto disso, claro. É um momento legal de a gente poder discutir sobre a redação, falar sobre a redação, enfim, a grande discussão em torno da produção do texto e um belo texto em pouco mais de uma hora. Como conseguir tirar nota mil na redação do Enem. Eu espero você aqui no Vila Olímpia. O que você está esperando? Vem. Vila, vem. Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia.